No que seria a sua melhor volta? Olha, eles estão escorregando muito, hein? Eles estão escorregando muito. A impressão que dá é que a pista, ela tem falta de gripe, digamos assim. Tanto que a informação dos pilotos é que a pista está consumindo muito pneu. Os carros estão escorregando muito na pista. Está pouco emborrachada. Ela não é abrasiva em hipótese alguma, é uma característica mesmo do circuito de Suzuka. É uma pista lisa, mas está com pouco gripe. Olha lá, ele já veio desde lá de cima. Aí ele pegou o trilho, o assoalho do carro ficou na zebra, perdeu o contato com uma das rodas. Bateu ali na pilha de pneus. Aí com esse carro acaba, você vai agora a repetição dentro do carro do rio, olha lá. Aí o sualho vai na zebra, o dianteiro direito perdeu o contato com o solo. O dianteiro esquerdo travou, o carro rodou e aí já não tem mais controle, não há mais o que fazer. É só torcer para bater manso. Exatamente. E você viu pela forma como joga o pescoço dele, você viu que a batida não foi tão leve. Mas, por sorte, tem toda essa areião aí, essa caixa de brita, grama e brita, num ponto um pouco adiante, uma curva depois daquela que deixou tristes recordações aí para os ingleses. Obrigado. Obrigado. Obrigado.